15 audiências públicas, 13 reuniões deliberativas, um ciclo de palestras sobre a economia solidária em Salvador, na Bahia, 38 projetos da pauta aprovados. O senador destacou a avaliação dos Centros de Desenvolvimento Regional, que foi a política pública examinada pela comissão este ano. Acho que é fundamental para o país, eu acho que para resolver a questão de geração de emprego e renda, a gente precisa realmente transformar o CDR em uma política pública de Estado. Campina Grande tem avançado bem nessa proposta. Brasília agora também, já com 29 projetos que serão financiados aí, inclusive por parte dos recursos locais da FAP, também com a CAPES participando. Então, tem uma perspectiva muito boa também no DF de implementação do CDR.